Cidades com mineradoras vão receber segurança reforçada e treinamento contra ações criminosas, assaltos e roubos, como os executados por grupos chamados de Novo Cangaço. A parceria foi firmada hoje entre o IBRAM, Instituto Privado que reúne 160 mineradoras, e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Brasil é reconhecido como um dos principais produtores de minérios do mundo. Tem mais de 3 mil minas, especialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, e extrai 70 substâncias minerais diferentes. Os principais minérios explorados são alumínio, cobre, estanho, ferro, manganês, níquel, ouro e pedras preciosas. Com tanto valor em jogo, as cidades em torno dessas mineradoras sofrem ataques de quadrilhas e do crime organizado. Para proteger os municípios, um acordo foi assinado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Instituto Brasileiro de Mineração. O crime organizado, ele destrói, ele ameaça a vida, destrói a economia e afronta o Estado democrático de direito. Ninguém faz investimento, desde a pequena lojinha do bairro, até um grande investimento na área de mineração, se não houver um mínimo de segurança, de ambiente institucional sadio para que esse investimento possa se desenvolver. O primeiro passo do Ministério da Justiça e das Mineradoras é definir em quais municípios a operação de segurança começará. O foco será em regiões onde existem jazidas de metais preciosos de alto valor, que são alvos de ataques do crime organizado. A ideia é desenvolver um plano de ação nessas cidades e até mesmo capacitar os moradores sobre como agir em casos de ações criminosas. Feito esse planejamento, nós iniciamos um processo de capacitação e treinamento. Capacitação de quem trabalha da segurança dos entes privados, capacitação e treinamento do poder público, também das polícias, treinar o que fazer, simular para poder aperfeiçoar como fazer. De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração, entre 2010 a 2019, 10 cidades mineradoras sofreram 11 ações violentas. Portanto, a presença do Estado nesses municípios deve reduzir esses ataques. Para a gente poder, então, preparar as comunidades para evitar esse tipo de ocorrência. através de ações de inteligência, em segundo, se numa eventualidade acontecer qualquer coisa, as pessoas saibam o que fazer.